Tem o professor Gleib Pretti aqui perguntando, pedindo, qual a visão dos entrevistados sobre a reforma? Vamos tratar isso aqui, Vila? Qual que é a sua visão sobre essa reforma? Fala da Previdência. Ninguém quer perder direitos, não é isso? Mas ela tem que ocorrer. Agora, como? Ocorrer de que jeito? É, isso é uma discussão que nós já fizemos aqui diversas vezes, tal, e a discussão de que era necessário... O governo primeiro tem, todos em relação às reformas, ele tem primeiro um problema inicial, ele não consegue explicar o que propõe para a sociedade. Essa é a questão central. Ele explica para o Congresso. O Congresso entende, discute, debate, propõe, muda, altera, como tem ocorrido. Mas para a sociedade não se sabe nada, tal. Tem que fazer uma campanha, não é por um ministro falando uma vez. O ministro fala uma vez, eles acham que está esclarecendo a população. Fazer uma campanha explicando. Muitas vezes, uma série de mudanças da história das relações sociais aqui no Brasil, de trabalho especificamente, que eu estou me referindo, teve críticas e a história mostrou que elas estavam redondamente corretas. Por exemplo, a criação do Fundo de Garantia. Quando foi criado o Fundo de Garantia no governo Castelo Branco, disseram que é mais uma perda de direitos que o governo militar está impondo aos trabalhadores. Mentira! O Fundo de Garantia se revelou ao longo da história um instrumento de defesa dos trabalhadores e fundamental para as grandes obras públicas de saneamento básico, habitação e etc. Ou seja, aquelas críticas daquele momento, tem até tese de doutorado, já falando, fazendo crítica ao Fundo de Garantia. Porque a história mostrou que estava tudo errado. A questão que se coloca sobre as reformas é que, primeiro, o governo não se comunica bem. Segundo, todos os países do mundo fizeram a reforma da Previdência. Então, uma conspiração que tem no Brasil contra os brasileiros e na Europa Ocidental também ocorreu. Claro que, abre um parênteses, que as condições sociais de um trabalhador na Europa Ocidental é, em média, muito melhor do que o trabalhador brasileiro. Basta ver o que ele tem de saúde e educação, que são públicas e tal. A questão que ele tem de fazer isso, porque a pirâmide etária brasileira não é mais assim, é que aquela base fabulosa de jovens tem um pequeno número de idosos e tal. A pirâmide foi mudando. Agora, tem de fazer essa reforma, mas não houve um poder de comunicação para esclarecer em relação à reforma trabalhista aí. E por não ter feito isso, explicado, abriu condições, por exemplo, para os trágicos acontecimentos da última sexta-feira, que a gente está esquecendo muito rapidamente, mas não é possível deixar de lado o que as centrais sindicais, que são responsáveis pela baderna, pelo ataque ao patrimônio público-privado, pela ameaça de pessoas, o que passou, o que aconteceu aqui em São Paulo, é impossível a gente esquecer. E se o direito de greve está garantido na Constituição, no artigo 9º, a lei de greve, que é a 7783, diz que a greve se realiza por meios pacíficos e isso não foi o que ocorreu na última sexta-feira. Em suma, o governo se comunicou mal, o projeto criminoso de poder que jogou o Brasil na maior crise econômica da sua história, 2014, 2015 e 2016, o Brasil deu um crescimento negativo de menos 10%, aparece agora como defensor dos trabalhadores nessas circunstâncias. Ou seja, o governo, de um lado, não explicou as reformas, segundo, não explicou a herança maldita que recebeu, porque parte do que é governo hoje era governo no passado recente e deu nessa situação que nós vivemos. Agora, é inegável que precisa modernizar as relações trabalhistas, garantir direitos, porque todos vão ter registro, essa história que não tem direito de ser conversa esfiada e alterar a questão da Previdência. Agora, discutindo no foro adequado, queiramos ou não, o foro adequado é o Congresso Nacional.